Hora do WhatsApp 991 11 14 43 Nico, manda um parabéns para o meu amigo e parceiro que o Danny de Jesus É, tá chamando ele de chumbo grosso, é assim que fala? Esse negócio de apelida, esse negócio de apelida é um perigo, né? Que a pessoa chama o outro de apelida e a gente chama, aí sobra pra gente, né? É aniversário dele hoje, esse Galvão mesmo, Galvão? Olha o Galvão Bueno Hã? É, é o quê? Ah tá, é porque ele não tá com um avatar lá, ué? Aí ó, ó que o Danny, o Galvão que tá te chamando disso aqui, ó Não sei o quê, não sei o quê aqui, ó Eu não chamo ninguém de apelido não, hein? É, Galvão, aqui não, Galvão Boa tarde, Nico, estamos ligadinhos no BG Nota 1000 Mande abraço pra nós aqui aí, Patinga, bairro Betânia, Nildo Sula e Davi Um beijo pra vocês aí no Betânia e Patinga Olha lá o Davi, ó Ele é o Davi ou é o Nildo? Ele é o Davi, não é? Como é que eu vou saber o nome dele? Não marcou, né? É, não falou o nome Mas ele fez o jovem Como é que é o nome da camisa daquele time ali na manhã? Também não dá pra ver, não Alnassa O time do Cristiano Ronaldo Esses rapazes sabem de tudo Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Aqui é a Arilda E hoje o dia amanheceu mais bonito Porque meu digníssimo está completando mais um ano de vida Rapaz, chamou de digníssimo Aí você deixa, hein? Parabéns, meu amor Ela que diz Parabéns, meu amor Foi ela É, esqueci de falar aspas Voltando de novo Porque não sei o que O digníssimo está completando mais um ano de vida Abre aspas Ela dizendo Parabéns, meu amor, pelo seu aniversário Você faz o aniversário Mas quem ganha o presidente sou eu, diz ela Por ter você Você Por isso te desejo parabéns Meu amor, diz ela Muitos anos de vida Te amo, fechou aspas Lá ele está aí, ó Aí, ó Todo felizão Próxima Parabéns pra ele, né? Boa tarde, Nico Tudo bem? Tudo jóia? Aqui é o Augusto Fala, Augusto Sou de Belo Horizonte Mas moro em Coronel Fabriciano Gosto de acompanhar seu programa E adoro seu jeito descontraído de apresentar Ô, Augusto Vamos que vamos Papai do céu está abençoando nós Cada dia mais aí, né? É, ué Nos abençoando É assim que diz Um abraço ao Augusto Eu agradeço o seu abraço aqui A gente vai a Fabriciano em breve, né, Lamonier? Estamos devendo uma visita Coronel Fabriciano Vamos contrair, Augusto Aí sim, hein? Viva o Fusca Viva o Fusca Olha o Lourenço aí, Nico Sempre idolatrando o Fusca E quem é que não gosta? Chamar de Pois é É o Fusca Pois é As paixões dele são Fusca e Aeronave Nós te amamos Beijo no coração Gratidão Márcio ou Marci Beijo Então ele tem três paixões Fusca Aeronave E eu É, falou lá, lá, não sei o que, lá Nós te amamos O povo me ama, Lamonier Esse Fusca aí me interessa, hein Ué, volta lá Tá vendendo o Fusca Volta lá Não sei o que, não sei o que aqui, ó Telefone, não sei o que Ah, isso aí é caro, olha É o preço de um carro zero Boa tarde, Nico Hoje é aniversário da minha filha Yasmin Ah, é? Ah, Yasmin em cima da pedra aí, ó Canta parabéns pra ela aí Paz do Senhor Jesus a todos o programa A Maria que assinou Ó, Maria, onde é que vocês tiraram essa foto? Onde é que é isso, Lamonier? Parece que é lá do lado de Cupará, que mantena Que tem essas pedras Vamos cantar um parabéns pra Yasmin? Tá Parabéns a você Nossa data querida Muitas feles É, o povo de casa tem que ver isso Quero a permissão pro Clefos colocar uma câmera Lá no News, cara Alô, Clefos Converso com o presidente Coloca uma câmera lá no News Pra ver a festa quando é o parabéns lá Um beijo, Maria O homem tá comendo o pé ali, Lamonier Chupando o dedo do pé Hã? Diz o Lamonier que é aqui que originou o pé de moleque Ó, você vê? Que piadinha Mas sem, cara Lamonier, se você for apresentar o balão geral A audiência cai, viu? Tô falando sério Vamos trocar um dia, você apresenta e eu faço a câmera? Hã? Manda seu currículo lá pro Júnior E faz o piloto Boa tarde, Nico Tudo jóia, tudo jóia Eu e meu filhão Gael Estamos ligados no melhor jornal do Brasil Lá é o balão geral Parabéns pra você e todos da sua equipe Sempre nota Meu top dos tops Deus abençoe todos vocês aí Hugo Ferraz e Patinga Minas Gerais E viva o neném Olha lá, o neném tá chupando o dedo do pé Ali cê deixa É dos nossos Daqui a pouco tem mais mensagem no WhatsApp 991 11 14 43 Tô esperando sua mensagem aqui, tá bom? Recebi um convite do meu cunhado Ele, Lamonier Tá comendo costela de boi com mandioca Aceita aí aqui Aquela feita na panela de pressão tudo junto Costela de boi com mandioca Como que chama, Lamonier? Vaca atolada Cês aceitam? Quem aceitou aí? Que eu vou pedir pra trazer aqui Hã? Ai, ninguém gosta Aí